Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Reta final de Super Ninja Steel. Hoje, o penúltimo bloco de reviews da temporada que vai marcar a despedida da Saban, né, Ana? Tá no fim, gente. Tá no fim. Vai deixar muita saudade. É uma era que teve muita coisa bacana. Tivemos filmes, tivemos quadrinhos, tivemos várias temporadas. Tivemos a volta da Saban para o controle de Power Rangers, controlando a marca. E agora a Hasbro vai assumir a partir do ano que vem. Mas enquanto não acontece isso ainda, vamos comentar hoje de Super Ninja Steel, mais um compilado com 5 episódios. Quando você assistir esse vídeo de hoje, os dois últimos episódios de Super Ninja Steel, 18 e 19, já foram exibidos nos Estados Unidos. Então não fiquem assim afoitos para a segunda parte do review, a última parte na verdade, porque vai sair muito em breve. Começando com o episódio 15, Tech Support. Então gostaria que Ana começasse a contar um pouco da história desse episódio que já está na reta final de Super Ninja Steel. Nesse episódio o Brody está treinando uma estudante do colégio deles, que nunca apareceu, é uma personagem nova, que é a Emma, e o sonho dela é ser uma Power Ranger. Então ela quer lutar, quer aprender a lutar com ele. Eu não sei como é que ela chegou à conclusão de que ele lutava. Ela deve ter visto por aí o Brody lutando perto de Summer Cove, que é a escola de Summer Cove. Pois é. Enfim, ela descobriu ele dar aulas particulares para ela, e ela fica empolgada demais e resolve sair ajudando os Power Rangers sem saber lutar direito. É, acontece exatamente isso. Tem um momento de uma batalha contra um dos monstros, e a Emma aparece, ela acerta, e ela acha que naquele momento... Ela acerta entre aspas, exatamente, Ana, porque o monstro é derrotado antes dela acertar com a espada de madeira. E nisso ela fica super empolgada, caramba, eu consegui derrotar um monstro, então eu sou forte o suficiente, eu sou capaz o suficiente para ser uma Power Ranger. Em paralelo a isso, a gente tem o vilão Typeface, que é um vilão com a cabeça de teclado. Ele é todo um teclado. É, é muito legal isso, é muito legal. E todas as teclas têm uma carinha malvada. É, quem prestar bem atenção, dá um zoom ali na cara do Typeface, vai ver vários rostinhos muito legais. E o que acontece é que esse vilão, o Typeface, ele consegue hackear as armas dos Power Rangers, né? E aí eles vão... Com vírus. Com vírus, com vírus. É, um vírus de computador, que não é o Vengex, tá? E assim, o Brody e todos os outros Power Rangers tentam, durante todo esse episódio, desencorajar a Emma, né, Ana? Porque a Emma tá querendo realmente lutar. É, eles como Power Rangers e eles como civis tentam falar pra ela que lutar com esses monstros é perigoso. E nessa hora a gente vê um pouco de realidade ali, se realmente essa situação estivesse acontecendo. Do tipo, não vá pras ruas lutar contra monstros alienígenas que você não sabe de procedência. Porque eles são fortes e eles são cruéis e eles vão te machucar. E aí a Emma fica muito triste depois de uma luta onde a espada dela é danificada, né? Ela fica muito assustada e fica triste, né, Ana, nesse momento. E aí depois que o vilão hackeia as armas e os Rangers não conseguem descobrir uma maneira para recuperar as armas, eles vão atrás dela, né? É, porque a Emma, na verdade, ela é uma pessoa que tem muitas habilidades ali no computador. Ela sabe hackear, ela sabe programar muito bem. Então é ela que vai ajudar os Rangers. É, inclusive tem um subplot nesse episódio que é uma feira de tecnologia, né, Ana, que tá acontecendo. Sim, que tá acontecendo no colégio. E assim, a lição é que você não precisa ser um Power Ranger pra ajudar, entendeu? Então assim, ela pode ajudar com as habilidades que ela tinha. E conseguiu salvar o dia. Muita gente tava especulando quando saiu a sinopse desse episódio que a Emma poderia virar uma Power Ranger, já que na versão japonesa de Ninja, nós temos uma Ranger verde, mas é uma Ranger só de filme. Eu acho muito difícil usarem um filme só pra um episódio específico, né? Eu gostei muito da Emma, eu acho que ela é uma personagem que poderia ter aparecido antes em Ninja Steel. Ela é bem carismática, ela tem uma relação muito bacana com o Brody, né? E o episódio termina bem legal também, porque em determinado momento ela chega pro Brody e fala ela não precisa mais treinar, quando ela tá achando que ela realmente tem condições de estar no mesmo nível que os Power Rangers. E no final, ela volta atrás e fala Brody, você pode me ensinar? Desculpa, eu estava errada. Eu quero ser uma Ninja ainda. Então, você gostou do episódio 15? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. Episódio 16, Car Trouble, que seria mais ou menos pane nos carros, né, Ana? E acho que o episódio trata exatamente disso. É, nesse episódio, um monstro, ele começa a sugar toda a energia das baterias dos carros e vários carros da cidade começam a aparecer sem bateria, sem ninguém saber. É o Voltspad. É interessante porque o monstro, ele não se mostra. Então, os Rangers não sabem exatamente o que que tá acontecendo. Só tão vendo ali os carros das pessoas morrendo. E não associa nada, né? Nada sobrenatural, nada alienígena naquele momento. É. E o Calvin, ele acaba, logo no início do episódio, ajudando uma moça a consertar um carro, né? E isso chama a atenção de um mecânico que chama ele pra trabalhar, né? Só que aí começa todo o plot do episódio, né? Esse mecânico quer contratar o Calvin para ser um funcionário em tempo integral. Ou seja, ele abandonar o colégio. O que é que o Calvin faz no primeiro momento, Ana? Ele diz que vai abandonar o colégio e vai ser mecânico porque é o sonho dele. E é bem legal. Só que o pessoal tenta alertar ele e fala assim, você pode ser mecânico, não tem problema nenhum, mas termina seus estudos primeiro pra depois você começar a trabalhar. Eu não entendi nunca por que que o cara não ofereceu um emprego de meio período pra ele, tipo, um estágio. Por que tinha que ser 8 ou 80? Ou você trabalha comigo 100% ou você não trabalha comigo. Eu não sei se isso não é uma coisa comum nos Estados Unidos. Eu não entendo muito se é cultural. Se alguém mora aqui nos Estados Unidos que acompanha o canal, deixa aqui nos comentários e a gente não sabe como é que funciona. É cultural, não pode fazer estágio. Como é que é que funciona? Porque eu achei, assim, que foi muito... É, foi bem radical, né? Assim, pela ótica aqui do Brasil. E, assim, durante um desses momentos que ele está reparando os carros, ele vê o Volt Pad roubando a energia da caminhonete do seu chefe, né? E ele tenta lutar contra esse monstro que é muito forte. Eu acho que desses últimos monstros que apareceram em Super Ninja Steel, o Volt Pad é um dos mais poderosos. Pra vocês terem ideia, esse episódio, ele foge um pouco do padrão de Power Rangers porque eles atacam o Volt Pad já com o Mega Zord, ou com o Zord, que é o Lion Fire, né? E o Volt Pad tá pequenininho. E esse vilão consegue derrubar o Zord. É. Assim, é algo, assim, surpreendente, algo que realmente a gente não viu nesses últimos episódios de Ninja Steel. E aí o Calvin pra tentar, como eu posso dizer, Ana, se reconciliar com a equipe, né? Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que além de se reconciliar, ele, ao chegar no Zord, que ele falou assim, não, eu sou mecânico, eu vou conseguir consertar, eu vou saber, ele vai até esse Zord que foi danificado, chega lá e fala assim, ah, eu vou conseguir consertar. E aí ele vê a complexidade do motor de um Zord e fala assim, eu não tenho conhecimento pra consertar isso. E aí o Mickey entra... Grande Mickey, né? Pra fazer esse conserto, porque é uma máquina muito complexa, alienígena, então, enfim. E aí ele percebe que tem muito ainda que ele precisa aprender. Inclusive o Mickey dá sempre aquela liçãozinha de moral. O Mickey é um dos grandes personagens. Tipo, como que você aprendeu a consertar um Megazord? Ele falou assim, eu terminei meus estudos e fiz um curso pra aprender isso. Na cara do Calvin, né? Ou seja, eu continuei estudando, que é o que você tá deixando de fazer. E aí ele acorda e o legal é que ele não fica chateado. Eu gosto disso de Power Rangers, que eles pegam essas lições, normalmente a gente fica um pouco baqueado, a gente não quer acreditar que aquela lição serve pra gente, mas o Calvin, ele assume aquele momento, né? Ele entende o que é que ele fez foi errado e que ele vai voltar aos estudos. E ele tem coragem de dizer pro chefe que ele vai escolher a escola. E o chefe acha bom. Exatamente. E o episódio ainda termina com um plus, que é o Ranger Amarelo. Ele usando a armadura do Leão Vermelho. Um plus muito bacana. Algo também diferente. A gente já tinha visto o Levi usando a armadura do Lionfire. E agora nós temos o Ranger Amarelo, né, Ana? Essa troca de Battle Lies eu achei muito legal. É, eu acho incrível que essa equipe de Ninja Steel, eles são muito unidos. Eu não tô nem falando dos atores, eu tô falando dos próprios personagens. E eles realmente querem se ajudar e emprestam as armas um pros outros, treinam juntos muito, né? E a gente vê várias equipes antes que os personagens tinham atrito. Tipo, ah, eu não gosto de fulano, eu tenho um problema com o Beltrano. E aí fica aquela coisa, a gente tem que se unir pra ser uma equipe. Eles não, eles são realmente uma equipe de amigos. Agora você falou um detalhe interessante. Nesse último arco de episódios que a gente acompanhou, tivemos muitas cenas de treinamento dos Power Rangers. Algo que eu acho muito legal. Mostra realmente que eles estão tentando se preparar para um próximo ataque. Eles não estão só estudando e lutando contra o monstro do dia. Entre esse intervalo aí, eles estão treinando, melhorando suas habilidades. Eu gostei muito disso. E eu trouxe que seja mais explorado nas temporadas futuras. Com certeza. Antes de começar o episódio 17, no finalzinho do episódio 16, né, Ana? Acaba caindo a Ninja Power Star da fusão do Brody, né? Então, meus amigos, quando vocês estiverem lutando contra uns monstros aí, prestem atenção se nenhuma arma cai... Esse seria eu se fosse um Power Ranger. Ele era largando as coisas no meio do caminhão, foi mal, esqueci. E aí o Tainamon pega essa Ninja Power Star para usar em um plano aí maléfico dele, né? O Tainamon é um dos novos generais da Madame Odd. E tava esquecido, eu nem lembrava dele direito. É, porque normalmente esses personagens aparecem aqui e ali, é bem devagar, né? É que a Badona pegou todo o foco pra ela, né? Essa segunda parte. Então, o que acontece? Pra usar a Ninja Power Star, tem que ter a voz do Ranger respectivo. Isso é até interessante, eles não exploram muito isso, né? Então, no final da série que eles disseram isso. Porque assim, por que ela não pode, sei lá, obedecer qualquer pessoa, né? É legal, um objeto místico. Eles não podem nem esquecer disso, caso a Madame Odd está sempre querendo roubar, ela vai precisar da voz pra ativar, né? E ela consegue, sim, roubar a voz do Levi. Inclusive, é muito engraçado quando o Tainamon rouba a voz dele. É muito cômico, porque acaba virando um motivo de chacota no colégio. Não que é legal ficar perturboso. Eles trocam, né? É, eles trocam de voz. O Tainamon fica com a voz do Levi e o Levi ficou com a voz do Tainamon. E aí fica muito engraçado. Só que acontece, o Levi chega pro Preston. Preston, já que o Tainamon usou a magia pra roubar minha voz, trocar minha voz, você pode fazer um feitiço pra desfazer isso. E aí a gente, ah, o Preston faz magia, né? Voltando a mostrar esses elementos do Grande Azul, que eu acho que é um elemento muito legal, que é pouco explorado em Super Nintendo. Aí o Preston fala, não, peraí, eu vou resolver isso aqui. Pega um dos livros dele e transforma o Levi em uma criança. É Marimoff vibes, né? É, muito Marimoff vibes. Só que um detalhe, quando ele vira criança, a voz continua a voz do Tainamon. Ele continua a ser zoado, criança, com a voz estranha. Isso é verdade. E aí é todo episódio tentando descobrir uma maneira do próprio Levi voltar a ser adulto e também a recuperar sua voz, né, Ana? É, e assim, tem assim um pedaço do episódio onde ele começa a considerar que se não tiver jeito, ele tiver que ficar daquele jeito, com aquela voz, ele começa a aceitar. E aí tem uma lição legal lá com a música dele, com a menininha que sofre bullying por ser menina e não poder jogar futebol com os amigos no parque, e aí um encoraja o outro e no final do episódio é bonitinho, né? É verdade. O Levi consegue sim recuperar sua voz, consegue recuperar a ninja power star do Brody e não só isso, ele ganha um power up exclusivo. E não só isso, a roupa dele fica mais dourada ainda. Fica mais dourada, é bonito. Assim, no primeiro momento você pode achar, poxa, é uma roupa de cowboy, mas... Mas ele é um cowboy. É, ele é um cowboy, mas tem um impacto quando ele se transforma, tem toda uma pressão, uma cena em câmera lenta pra ele usar. Eu acho que foi genial o fato deles colocarem o personagem civil como um cantor country, porque aí você não fica estranhando esse lance do cowboy, né? Porque assim, geralmente tem assim, um tema na roupa e o pessoal ignora completamente. E com o Levi combina muito. É, combina demais. Porque o próprio personagem, ele já, ele foi desenvolvido, desde que ele apareceu, com os três jeitos de quando ele está transformado. Então você não consegue ver diferença entre o Levi Ranger e o Levi civil. Por isso que eles deviam ter feito uma adaptação de Super Megaforce, piratas de verdade. É verdade, aí ele poderia ter feito mais sentido. Super Megaforce, que foi um vídeo que inclusive a gente comentou recentemente, vai aparecer um card aqui e você assiste depois desse. O episódio termina com um monstro que o Tainamon criou, eu esqueci de falar isso, ele usa a Ninja Power Star em um momento do episódio pra criar um monstro gigante, que tem um rolo compressor. E para esse monstro ser derrotado, é a primeira vez que nós temos o Ultra Zord da temporada, aquele trambolho gigante que... Trambolho Zord. Só que nesse, em Super Nintendo, Ana, ele consegue se mover bem rápido, né? É, é verdade. E destrói esse monstro. E terminamos o episódio também com os Randy se reencontrando com a menininha, né? O Levi já adulto, e a menina é fã do Levi na vida real, né? Na vida real eu digo em Super Nintendo. Na vida real de Power Ranger. De Power Ranger. Um parêntese antes do episódio número 18, que é o especial de Halloween, que é o Troca de Monstros. Ele não conta como é o episódio número 18, ele é um episódio especial, assim como é o episódio de Natal. Conta um pouco da história, Ana, desse episódio que foi diferente de alguns outros especiais que a gente tá acostumado, né? É, geralmente o episódio de Halloween é um episódio onde eles visitam episódios que já aconteceram na série. É, o de Natal às vezes também acontece isso. É, eles fazem flashbacks. E aí é bem chato, eu acho pelo menos, porque assim, quando a gente tá assistindo, a gente assiste muito próximos episódios. Então assim, eu lembro desses episódios, eu não quero assistir de novo. Mas dessa vez eles foram bem espertos e conseguiram fazer um plot legal com o episódio de Halloween. Então os Rangers estão fantasiados indo pegar... Doces. Doces, fazer doces ou travessuras. E aparecem uns monstros intergalácticos. Que não são da gangue da Madame Odd, você me deixa claro, né? São monstros aleatórios que decidem usar os Power Rangers pra se safarem de um negócio muito louco. Que é o Tribunal Galáctico do Halloween. Cara, isso é sem noção demais. Mas beleza. Muito bom. Eu gostei, deu uma vibe meio extremo de Jack, sabe? Então, e aí o que eles fazem? Eles lançam um feitiço e trocam de corpo com os Rangers. E aí eles chamam a polícia intergaláctica lá do Halloween, as múmias. É, é verdade. E aí na verdade eles falam assim, ah, eles são os monstros, prendam. E os Power Rangers vão presos porque eles estão no corpo dos monstros. E eles são levados para essa corte que é comandada por três cabeças de abóbora que você, em primeiro momento, vai achar ridículo. Mas que são cabeças de abóbora super poderosas. E tá sendo tudo comandado também pela bruxa da corte. Que é uma personagem que já apareceu em Power Rangers lá em Daino Super Charge. Ela está voltando agora nesse episódio especial de Halloween. É um episódio que basicamente são os Rangers no corpo dos monstros e os monstros no corpo dos Rangers tentando provar cada um de um lado o que eles são de verdade, né? E o legal é você ver a atuação dos atores agindo como os monstros. É bem engraçado porque eles vão falar de maneiras que você não está acostumado, se mexer, fazer trejeitos, de maneiras que você não está acostumado eles a fazerem na série, né? Então é bem engraçado. Só quem escapa é o Brody e a Sarah que acabam indo pedir ajuda para o Mickey, né? O Mickey que resolve o problema desse episódio. Ele é o grande herói desse especial de Halloween. Eles conseguem se safar desses vilões. E um detalhe que eu gostei também do especial de Halloween é que quando os monstros tentam contar as versões das histórias deles de Power Rangers eles usam episódios de Ninja Ninja, que é a versão japonesa, né? Que são episódios que não foram utilizados e que são episódios que não condizem tanto com o que eles construíram em Super Ninja, né, Ana? É, são episódios mais, assim, cômicos, né? Exagerados. É porque, só para vocês entenderem, os monstros tentam inventar várias histórias para enganar a corte. Então eles contam situações que os Power Rangers não viveram. Eles pegam cenas da versão japonesa que não foram adaptadas. E ficou show de bola. Claro que no final eles conseguem resolver o problema, eles conseguem escapar. Justamente com o poder do Mickey de se transformar, né? Que foi usado duas vezes já nesse retorno de Super Ninja Ninja, nessa segunda parte de review que a gente está comentando. Outra parte interessante, uma curiosidade, é que um desses monstros do episódio é dublado pelo ator que fez o Chase em Power Rangers da No Charge. Eu vou deixar você descobrir quando for assistir qual é esse vilão. Episódio 18, Magic Misfire. Um episódio que já abre com o Preston e seu clube de mágica, né, Ana? É, esse é um episódio que eu achei bem legal. Tem uma lição fantástica. Até pra adultos mesmo assistirem e... É... Verem a situação que é apresentada no episódio. Mas enfim, vamos contar um pouco o que foi que aconteceu. Então, o Preston tá fazendo uma aula de mágica na sala do professor Lante, que é um professor de teatro, né, Ana? É. E claro que acaba acontecendo uma confusão vinda justamente por conta de Victor e Monte, né? Eles acabam causando um alvoroço na sala, derrubam tudo, destroem tudo e aparece uma abelha nesse momento. Aí o Preston, pra tentar tirar a abelha daquele espaço, ele joga um feitiço no professor e o professor dorme. Sem querer. E o que acontece, Ana, depois? É, a diretora, ela entra na sala no meio daquela bagunça, vê o professor dormindo e demite o professor. Assim, do nada, gente. Tipo, você tá dormindo, tá demitido. E o Preston fica abalado demais. Mas, ele fica super abalado porque foi culpa dele, de certa forma, que isso aconteceu. Porque o feitiço acabou saindo pela culatra, né? E aí, na outra contrapartida, lá na parte dos vilões, a gente descobre que o Tainamon, na verdade, é um robô. Né, Ana? É meio Mib. É, eu pensei nisso na hora, Mib e Mib de preto. É, na verdade, ele é um robô e ele tá dentro da cara do robô, que ele é desse tamanho, assim. Ele é pequenininho e ele quer se provar para a Madame Odds pra crescer, né? É, pra ela crescer ele. E aí, a Madame Odds dá um plano pra ele, desenvolve um dispositivo, né? Entrega pra o Tainamon e diz pra usar no Mickey. A gente só vai saber o que é, de fato, que vai acontecer com o Mickey e esse dispositivo lá no finalzinho do episódio. E o Preston, o que é que ele faz para salvar o professor Lant? Ele faz uma assinatura, né? Ele tenta primeiro fazer um baixo assinado. Pra os alunos pedirem pro professor ficar, porque ele é um bom professor de teatro. Não foi culpa do professor, não foi nada errado que o professor fez. Isso foi realmente uma situação ali, infeliz, que aconteceu. E ele tenta apresentar isso pra diretora e a diretora fica... Não, né? Não. Não acontece. Não vou aceitar, não interessa isso. E eles começam a pensar em outras maneiras de fazer com que a situação se reverta. E o Calvin acaba dando uma ideia sem querer. Na verdade, não é uma ideia. Ele vai e fala assim, da boca pra fora. Ah, eu queria que ela passasse pela mesma coisa que o professor passou. Pra ela entender que nem tudo é 8 a 80. E aí eles criam um plano ninja muito legal, porque é tudo feito com eles civis. E com arte ninja. E com arte ninja. E aí eles dão um jeito ali de replicar a situação pra que ela durma. E aí o professor pega e ela dormindo. E o professor, na maior humildade, porque se fosse eu, tinha jogado na cara. Pô, Sian, o que é isso? Olha o que você tá ensinando pro professor que acompanha aqui o canal, viu? Enfim. Tô brincando, gente. Mas enfim. Vai dizer que não fica aquela vontade de falar, ah, está dormindo aí? Mas não, ele foi na humildade e falou, não, o que acontece e tal. E tentou ajudar ela. É bem bonito a cena, é bem bonito a cena. Porque tava uma bagunça no espaço. E aí ela cai em si e fala, poxa, olha só, como ele foi humilde. Eu poderia não ter sido... Tão rude. Tão rude, é, brusca, né? E aí ela readmite ele. Também nesse episódio nós temos o Brax. Ele volta a lutar contra os Power Rangers. Eles desenvolvem também uma técnica que é tipo um escudo pra lutar contra o Brax, né? Com as energias baratas. Com as energias. Muito legal isso. Só que nesse momento o Brody acaba tendo sua Ninja Power Star danificada. E aí esse episódio a gente tem a liderança do Preston, né? Pra resolver a situação contra o Tainamon. No finalzinho do episódio o Brody entrega para ele também a armadura do Leão. Gente, olha só. Mais um Ranger usando essa armadura. E o episódio termina com essa grande lição, né? O professor é readmitido no colégio. Eles conseguem derrotar o Tainamon. E o Lant deixa eles fazerem novamente. O clube de mágica. É, o clube de mágica na sala de aula dele. E o episódio termina com o Mickey sendo controlado pela Madame Odd. Já é o gancho para esse arco final. Porque aparentemente o plano dela é controlar todo mundo. É, ela fez um dispositivo de controle mental. E aí o Tainamon colocou na mente do Mickey. E agora o Mickey está... Controlado. ...trabalhando pra ela. E a gente vai saber o desfecho disso aí nos dois últimos episódios. Que são os episódios 19 e 20. Que iremos comentar em breve aqui no canal. Mas dessa parte, qual desses episódios você mais gostou? Deixa o seu gostei e se inscreve no canal, né Ana? É, eu acho também que esse foi uma leva boa de episódios. Foi muito boa. Eu fiquei bem empolgado. Achei que os personagens estavam muito naturais. Os atores no caso, né? Outros subplots. Vários plots acontecendo em um único episódio. Eles conseguiram desenvolver isso bem. Uma pena que isso aconteceu na reta final. Depois vamos fazer uma análise completa da temporada. Mas enquanto isso você ativa o pau e sino. Pra receber notificação toda vez que você é um vídeo novo. E seguir o Mega Power no Instagram, no Facebook e no Twitter. Principalmente no Instagram, gente. A gente está focando bastante lá agora, né Ana? Com certeza. Sigam a gente lá. E acompanhem tudo que está saindo. Vamos bater 10 mil seguidores no Instagram. Pra gente ativar várias outras ferramentas por lá. E ficar tudo mais interativo. Beleza? Nos vemos em breve. Que o poder o proteja.